Meu pack B, tá na jeans Levo tudo na minha rama Toco a B, ela é branca tipo a Lana Jeans na minha jeans Mostro tudo, bloco passa, honey Ela vai ser mamãe porque começou a mama Ico já tá muito split Pega uma prata pra B Tô de meia, tô aqui, honey Pega essa Jack que é honey Ico já tá muito split Pega uma prata pra B Tô de meia, tô aqui, honey Pega essa Jack que é honey Parça, eu tenho low e Parça, eu tenho old Quando eu já tô com skin Jogo minha bola no lean Jogo esse bloco na B Olha pra esse nome No seu bloco que nem pulo Bitch fuma esse hooker Você é só mais um aluno É melhor tu fica mudo Tô com Dino Balls Ela faz o blow De primeira honey Mano, eu tô black B, tá na jeans Levo tudo na minha rama Toco a B, ela é branca tipo a Lana Jeans na minha jeans Mostro tudo, bloco passa, honey Ela vai ser mamãe porque começou a mama Ico já tá muito split Pega uma prata pra B Tô de meia, tô aqui, honey Pega essa Jack que é honey Ico já tá muito split Pega uma prata pra B Tô de meia, tô aqui, honey Pega essa Jack que é honey Tô de meia, tô aqui, honey Tô de meia, tô aqui, honey Pega essa Jack que é honey Tô de meia, tô aqui, honey